Música Eu e o parceiro Gomes estamos começando o batalhamento nesta tarde Cuidando dos prédios públicos da cidade e também dos municípios Fazendo as rondas ostensivas pelo centro, pelos bairros da cidade Evitando o depredamento de prédios públicos e também outros tipos de vandalismo pela cidade Música Equipe em patrulhamento no bairro Rinaldo Felipe Que é um bairro mais... tem mais ocorrências Então a equipe faz um patrulhamento ostensivo aqui perto do posto Saúde Cresce Escola Deusdete Faz um patrulhamento no Francisco de Assis, Rinaldo Felipe e Luiz Nezete Tentando abordar os vândalos e não deixar que tenha depredação nos prédios públicos Música Então o ideal do patrulhamento no bosque Além de estarmos protegendo a fauna e a flora Nós também estamos dando um pouco de segurança para os turistas Que frequentam o ambiente Assim se torna um ambiente mais agradável E que os familiares podem estar vindo com as suas crianças Passar um momento de lazer aqui no bosque E aqui tem muita ocorrência registrada no bosque aqui ou é tranquilo? Já teve Teve uma época que teve um índice alto de ocorrências aqui Mas com a presença da guarda Isso diminuiu bastante É o patrulhamento preventivo A gente procura estar tentando inibir o inimigo Vamos dizer assim Música Agora saindo aqui do perímetro urbano Do município de Paranavaí Entrando aqui na área rural Nós estamos na Estrada Amadora Guiar agora E ela é também conhecida como Prolongamento da Rua Amadora Guiar Daí o nome Estrada Amadora Guiar E essa estrada é importante Por quê? Essa estrada aqui Ela margeia Um dos bairros mais considerados Os bairros, vamos dizer assim Problemáticos Do município Ela margeia esse bairro E ela tem acesso Tanto a BR-376 A gente consegue acessar por aqui E também a rodovia estadual Que dá acesso ao Paraíso do Norte Então Muitos crimes que acontecem O pessoal acaba fazendo a fuga deles Por essa estrada aqui Pela facilidade de acesso Uma estrada um pouco deserta Em determinados horários Passa pouca movimentação E também O intuito do patrulhamento Nessa estrada Não só pela prevenção Dessas possíveis fungas Mas também pela prática Que o pessoal tem a costume De descartar irregularmente Materiais sólidos Lixo Lixo residencial Até mesmo de domésticos Vários tipos de lixo Então um dos intuitos Também é o patrulhamento Para inibir esse descarte E eventualmente Se der algum flagrante Alguém fazendo essa prática Já toma as devidas providências Uma das atribuições Que cabe em nós Da patrulha ambiental É de fazer o patrulhamento Nos distritos E esse distrito aqui É o distrito do Sumaré Ele é um dos distritos Mais próximos Do município Da cidade Ali de Paranavaí E um dos maiores distritos Também aqui da cidade E esse distrito Ele além de dar acesso Às estradas rurais Aqui do município Ele também é uma via de acesso A outros municípios Como São João São Tantônio Que dá acesso A outro estado também O estado de São Paulo Então se torna Uma rota Aí já até conhecida No meio policial Então Além de estar fazendo Aquele patrulhamento preventivo Para a população A gente acaba inibindo também O inlisto Que ocorre nessa região Boa noite Estamos nos preparando Para mais uma operação Em conjunto com a PM Para fiscalização No comércio de Paranavaí Principalmente De conscientização Vamos passar Em alguns estabelecimentos Orientando Quanto à importância Do decreto municipal E estadual Muito obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri